Olá pessoal, estou aqui de novo. Se você quiser um look shot, deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar! Galera, seguinte, vamos recrutar as premiações do Doomsday. Doomsday Total War não é um Doomsday que dá boas premiações. Como vocês podem ver que nesses tipos de tickets, que é o X1 Prizes, vocês podem ver que tem a nova guerreira ali, a Amazona. Tem a Pirata, tem a Tracker, tem a Rosa também. Eu não quero esses heróis aqui, eu preciso do Wrath. É o Wrath que eu quero, é o Wrath que eu vou buscar. Então eu vou recrutar no X2 Heroes. Cara, falta um Wrath para eu colocar ele 7 para 8 e aí eu já consigo colocar ele para bombar nos APCs e também nas guerras. Enfim, vamos ver se a gente vai conseguir pegar ele, tá? Estou tentando buscar esse herói já tem um tempo. Cara, eu recrutei uns 900 tickets, só peguei um dele. O outro que eu peguei, eu peguei nas recompensas do Doomsday. E cara, eu acho que eu não vou conseguir pegar, porque é só um ticket que eu ganhei, cara. Doomsday Total War não foi muito bom, porque a gente lutou contra o Estado 83. O Estado 83 dominou ali as paradas do Doomsday. Então a meia aliança se posicionou no oitavo lugar e não conseguiu muitas boas premiações. Só que nada a reclamar, tá? A gente fez o possível, tá? Não tinha como lutar realmente, não tinha como ficar em posições melhores. Mas nada a reclamar, vamos ver se a gente consegue pegar o RAF aqui. Desejem sorte. Ah, e não se esqueçam, galera, já deixem um like nesse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, comentar nesse vídeo o que vocês acharam do Doomsday Total War. Quais premiações que vocês pegaram do Doomsday Total War. E ali, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tem o sorteio que a gente vai fazer da skin dia 17. A gente vai fazer uma live de 17 desse mês, tá? Daqui 5 dias, 5 dias, live in this channel to draw a new skin. Skin frozen, frozen skin. So, put the like and subscribe in the channel. Vocês podem ver ali que tá o RAF, que tá a farcir, né, e tá o Shadow. São os novos heróis aí que acompanham o meta atual. Apesar de que o Shadow não é muito bom, tá? Mas o Glutão também é bom. E eu vou recrutar justamente aqui nesses tickets no X2 pra mim pegar o RAF. Vamos lá, então. Desejam sorte. Desejam sorte. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai pegar. Cara, eu tô confiante. Eu tô confiante que eu vou pegar pelo menos um herói bom aqui. Apesar de ter só um ticket, tá? Vamos recrutar aqui, então. Ó, tem esse aqui que ganhei dois dele. Não é boa coisa, mas tá valendo, né? Aqui, como vocês podem ver, eu consegui o rank 8 nas premiações. Não é muito bom, mas tá valendo, né, galera? Que nem eu falei pra vocês que é bem complicado ali, né? Vamos ver, então. Não tô muito confiante, mas vamos ver o que a gente vai pegar aqui, né? Puta que... Que isso, rapaziada! Olha só o que que veio, cara! Caramba, o RAF! Carai, carai... Ou como pode... Como assim, cara? Como assim veio o RAF, hein, galera? Como assim? 7 barra 8... Olha só pra vocês verem, galera. No último Doomsday eu consegui uns 8 tickets. Só peguei um. E agora o que eu precisava? Eu consegui. Yes! Bom, já vai deixando o like aí. Se inscreva no canal também. Comenta o que vocês acharam. Quais premiações que vocês ganharam no Doomsday. Se vocês deixaram o like, eu garanto que também vocês vão ter muita sorte. E vão pegar SX que vocês querem. É só pensar no Rabelo Games ali. Rabelo Games ali. Pá! Conseguir o RAF com um ticket, galera. Um voto de esperança pra todos vocês aí. E muitos SX também. Olha só, galera. Olha só. RAF! Top demais! Top demais! Não podia ser... Não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Tá? Nem queria Farsir. Nem um herói novo eu queria. O RAF! Tá aí, galera. Olha pra vocês verem. É muita sorte, né? Então é isso. Eu acho que eu vou conseguir liberar algumas boas formações. com isso, tá? Liberei o AWAKEN. A skill que eu precisava de liberar, tá? Esse herói é muito bom. O RAF, cara. Pra vocês terem ideia. Na minha opinião. É um dos melhores SX hoje. Porque você pode encaixar ele em várias formações mistas, tá? Com ele, você... Nossa! Faz inúmeras formações mistas como essa. É uma das melhores formações pra vocês colocarem. E... Cara, essa formação é muito tank. Ela é muito boa, tá? É... É uma das melhores hoje em dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Vamos fazer vídeos dos novos heróis. Farsir e Amazona, tá? Então é isso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Certo? É... Muita sorte. E até o próximo vídeo, galera. Muita sorte.